rapazes a todos bom dia Deus abençoe nosso dia bora fazer uma caminhada gente já tomei meu de comer o medicamento carona enxada dele a prisa prontinha com Lady Luke a mel olhando para você bom dia bora fazer caminhada como tá o dia para hoje aí a gente a cigarra tá com tudo hein começou agora vamos lá então chegamos na caminhada pessoal com sete quilômetros pagos graças a Deus não tive dor né então o remédio está dando resultado agora se preparar para tomar um café e iniciar nosso dia maravilhoso que está assim ó e não tá sol ainda mas o dia tá bem quente gente pensa no dia quente e dá para ver pelas cigarras aqui né estão animadas aí logo pela manhã e meu Deus e as meninas barulhentas ali ó e essa é nossa manhã de quarta-feira vou fazer a limpeza aqui ó da moletinha que eu fiz ontem olha só e bora lá amigo a vida é assim ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros ou você pula dela e conta a sua história é assim que funciona porque tem gente que vai falar dos outros a vida inteira só vai contar a história dos outros tem gente que nasceu para contar a história dos outros gente mediante bastante coisa que eu tenho para fazer aqui na chácara sempre tem uma surpresa né usamos a piscina no final de semana bastante gente e foi um sol escaldante e mesmo assim minha piscina ela escureceu ficou eu joguei o produto certinho joguei cloro mas ela escureceu ela ficou um pouco o tom esverdeado tá vendo então o que que eu vou fazer vou medir o ph tá no certo ph e alcalinidade aí eu vou jogar o produto aqui que seria um clarificante não era para ela tá dessa cor não mas ela escureceu muito rápido principalmente a grande que vai mais água né essa aqui já foi bem menos essa que você consegue enxergar o fundo agora ele já não veio tá vendo então já vou atrás do produto lá para jogar na piscina antes que ela fica verde total isso não pode acontecer às vezes o pessoal vê né a chácara piscina pensa que é moleza né mas gente não é moleza não a gente todo dia tem serviço para fazer ou é roçagem capinagem pintura manutenção agora eu fiz essa massa aí eu colocar num vão ali em cima que eu passei um conduíte na terra né e para não entrar água no conduíte um pedaço vou ter que colocar essa massa aí né e a outra vai ser aterrada não tem jeito né mas na emenda lá do conduíte eu vou colocar essa massa para ela ficar ela ficar bem isolada a parte para não entrar água lá dentro do caminho e sempre vou fazendo tá vendo aqui eu passo aqui pelo muro aqui onde foi feito né essa parte que nós vamos ainda mexer nesse pedaço né olha como que tá aqui ainda vamos mexer aqui e eu não sei se eu passo a ordem desse lado eu tô com bastante ideia então é aqui que eu vou colocar massa aqui ó tá vendo nessa emenda aí é onde passa o cofre de fora aí onde passa o conduíte aí eu não sei se dá para vocês verem aí aí eu vou fechar ele aqui é uma massa bem forte né para secar aí depois eu vou fazer uma calçada maior aí né mas por enquanto né daqui chuva disseram que amanhã vai chover então eu tenho que fazer essa proteção aí para nesse pedaço aí não entrar água né água que eu falo é água que escorre aqui nessa canaleta aqui aqui é uma canaleta esse pedaço então pra água não escorrer aí eu tô protegendo aqui o conduíte aqui tá certo e aí 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 pessoal molhado de suor aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui no banheiro do caique e aqui o banheiro delas O meio dele é azulejo preto Olha o que aconteceu com o chuveiro O próprio chuveiro não aguentou de calor Ele caiu Tá vendo? Ficou pendurado Tá perigoso aqui, né? Olha só Aí eu vou trocar esse cano de chuveiro Porque ele apodreceu Apodreceu ali Vou tirar Aí eu comprei esse cano de plástico aqui Eu acho que ele é melhor, né? Vamos colocar ele ali No lugar do de alumínio Que de alumínio ali faz tempo que tá ali Pessoal, olha quem vem em casa A Regenitor 4 e a Lídia Estão comendo a mora lá no pé, gente Tá carregado De a mora lá Tá bom, não tá? Olha lá Tem muita mora ali Muita, muita mesmo Pessoal, eu quero terminar hoje Eu quero pintar aqui, ó A hora tá um pouco avançada Mas eu já varri um pouco aqui Eu quero pintar essa paredinha aqui Eu quero ver ela terminada já Eu vou fazer ela agora Lembrando que essa parede que tá de duas cores aqui Nós vamos pintar ela de cinza escuro também Por que escuro, Alexandre? Porque olha só como faz a fumaça aqui, ó Fica escuro Não adianta pintar a cor clara, né? Então a gente vai fazer tudo aqui escuro Aqui o tema aqui Por causa dessa coloração aí, ó, né? Depois a Pri falou que vai lavar essa parede Pra ela aceitar bem a tinta Porque ela tá um pouco engordurada, né? A gente vai pintar ela todo cinza escuro Agora aqui vai ficar um tema escuro Gente, eu terminei a pintura aqui, ó Da paredinha, né? Mas a gente tem vontade de fazer tudo Ó, ela ficou pintadinha Cinza escuro, né? Depois eu vou passar a mesma tinta Em toda a churrasqueira Pra ela ficar o mesmo tom, né? A cenela toda E na parede aqui, conforme eu falei pra vocês aqui, ó Aqui essa parte toda Aqui E também em volta da pia aqui Pra ficar tudo uma visão só Mas olha como já mudou, ó Tá vendo? Já ficou tudo maravilha aqui, né? Gente do céu Eu dou uma banha agora, né? Porque a hora voa, né? Agora são 11h39 E a hora voa Eu dou uma banha então Pra me preparar pra ir trabalhar Antes de eu ir pro meu trabalho Eu vou Falar uma leitura aqui pra você Eu tenho certeza que você vai gostar Né? Vai ser a segurança do povo de Deus Peço bastante atenção nesse texto Que Ele vai fazer muito bem pra você Pra sua vida Pra sua alma Aqueles que confiam em Deus O Senhor São como um monte de cião Que não pode ser abalado Mas continua sempre firme Como as montanhas estão em volta de Jerusalém Assim o Senhor está ao redor do seu povo Agora e sempre Os maus não governarão para sempre A terra do povo de Deus Se os maus governassem Até os bons começariam a fazer o mal Ó Senhor Deus Se bondoso para aqueles que são bons Para os que obedecem os teus mandamentos Porém Quando castigares os maus Castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos Que a paz esteja com o povo de Israel Esse é o Salmo 125 Deus abençoe grandemente a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Hoje o vlog foi curto Mas eu tenho certeza que Finalizamos com chave de ouro Que você precisava de ouvir esse Salmo Pra que Deus te dê a chave da vitória Tá bom? Deus te abençoe Tchau 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 Tchau